Olá meus amigos, minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Classic LS 1.08 móvel da Stlex Veículo do ano de 2013 Para-choques na Cour Aro 13 com perfil do pneu 16570 Veículo muito bonito, ele vem com calotas, manual, chave e reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna do veículo Como eu disse, tá muito bem conservado, muito bonito Possui direção hidráulica Vículo com baixa quilometragem Apenas 39 mil quilômetros rodados Air quente, desembaçador traseiro Também possui airbags duplos Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça Veículo ideal pra quem busca economia Feça uma excelente relação em custo-benefício Veículo com baixo custo de manutenção Bastante econômico, ideal pro dia a dia, pro trabalho Essa versão ainda conta com sensor de estacionamento Brake light E também possui um amplo corta-malas Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vestoria cautelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Invento de qualquer histórico de sinistro, leilão Ou até mesmo locação Tá aí, Classique LS Só aqui na Classique Carros Nosso endereço é Rua Carolina Florencia, número 410 Nossa loja é Classique Carros Nosso site é vocêdicarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Treço? Outros modelos? Acesse nosso site, que lá você encontra tudo isso na página de simulação de financiamento www.vocedicarro.com Essa é a Classique Carros Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem! Vem pra loja